A nova sede do sistema Ossergues no acesso principal do Parque Assis Brasil em Esteio foi inaugurada durante a 39ª Expo Inter. O descerramento da placa foi feito pelo governador José Ivo Sartori. Quem conhece a vida cooperativa sabe que ela é importante na família, ela é importante na escola, ela é importante na fábrica, ela é importante na colônia muito mais porque na verdade é na área da produção aonde todos procuravam trabalhar juntos. A estrutura moderna para receber as cooperativas só foi possível através de uma parceria com o governo do estado que cedeu a área do parque por 25 anos. O espaço significa fincar um prédio, uma obra dentro da Expo Inter onde se realiza o grande palco do agronegócio. Significa dizer exatamente e afirmar que o cooperativismo quer estar presente sempre aqui e cada vez mais forte e firme. Também foi inaugurada uma capela ecumênica construída este ano que fica ao lado da nova sede. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL